Hoje eu trouxe aqui Luiz Cantu. Luiz, você vai trazer a Ivankov aqui pra gente. Me conta como é que você vai fazer, qual o primeiro passo pra se tornar Ivankov. O primeiro passo pra gente te transformar na Ivankov é te transformar num dedão. Mas primeiro tem que ser uma beça, belíssima, pra poder virar Ivankov. Mas a humilhação vem antes. É, gata. Siga aqui, ó. Aqui tá o arroba dele, Luiz Cantu. É o rei das maquiagens, tanto artísticas como maquiagens de beleza. É incrível, gente. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo de conteúdo desse cara. Então, Luiz, vamos começar. Vamos nos transformar. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é tirar tudo que tem de Fernando aqui pra gente deixar Ivankov chegar. Então a gente vai apagar a sobrancelha, a gente vai tirar esse cabelo aqui da nossa vista. E aí depois a gente vai começar a construir Ivankov aqui em cima. Consegue entender, gatinha? Será que ela vem aí, gente? Vamos ver agora! Gente, então, aquele momento sincero, você não sabe que eu não queria ter mostrado isso pra vocês, mas eu acho que esse momento vai ser necessário. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Careca! Olha só! Que merda, Luiz. O importante é que ele tem saúde, quer dizer... Eu sou um bebezinho! Whee! Whee! Que merda, Luiz. Que merda! A gente vai mostrar... Onde estão os polegares? Polegares... Onde estão? Aqui. O que é isso, né? Enfim. Isso se chama transformação. Transformação. Ah! É, gatinha, Ivankov vem aí, viu, querida? Bem boneca, feminina. Você pode ter tudo o que quiser, é ou não é? Olá, você sabe quem sou eu? Ah! Ih! Melhor coisa. Todo deslumbre foi embora. Pra quem não me conhece, eu sou Ivankov. Como uma deusa, você me mantém. Ah, louca, olha só, esse negócio de gênero é façada boba, meu amor. Ihá! Todo mundo aqui já cruzou a fronteira, tá? Essa é a nova humanidade. New come on! Vamos fazer o close de beleza aqui. Muito obrigado, Luiz. De nada, meu. Eu sou bonita, mas não sou deus nem bunda, tá? O milagre só vem pra quem nunca desiste, entendeu? Olha só! Não subestime os milagres! Ai! Olha, só nesse cabelo aqui tem um apartamento em New Camelands, tá? Expressão, close, joias. Joias eu não tenho. Mas é isso, se você quer me dar de presente um donate, uma joia, a minha coroa também não tá aqui. Ajudem esse cosplay a acontecer. E olha só, Netflix, vocês estão fazendo um negócio aí com live action? Tô aqui, ó, preparada pra tocar, tá, querida? Vamos lá, vamos contratar a mamãe. Ivankov Real, vamos botar a hashtag aqui, ó. Quero Ivankov Real na Netflix. E aí, se você, querida, o que é que você acha? Gente, eu tô com plateia aqui hoje. Eu adorei! Olha aí. Vocês reconhecem essa voz angelical? Vem lavar essa louça! Não é? Gente, eu tô muito belíssima. Nem me reconheço. Pronto. Tchau, gente! Beijos! Death Twink! E aí, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Amém.